E é um nó que o Senhor Deus está na conta. Aqui, taxismos com sal. Olha aqui, gente, que lindo ficou o tecido da Patrícia. Ó, fez a aula aqui de seda. Então, essa aqui é a primeira técnica que a gente fez. Ó. E aqui, aqui está a Patrícia, que fez a aula. Gostou, Patrícia? Gostei muito. E recomendo. Ah, que bom. Melhor ainda. Aqui é o outro que nós ainda vamos abrir, que é o amarradinho. Aqui a gente fez nas cores de azul, azul cobalto e o lilás. Lilás. Aqui vamos abrir ainda. E aqui nós temos o nosso neon. Ó, com amarelo. Que também foi uma técnica bem gostosa de fazer, que eu não vou dizer pra vocês. Quem quiser fazer, vem fazer aqui no Ateliê Vendramini, que eu ensino bem direitinho. Olha aqui que lindo que está ficando, ó. Olha só que lindo. Pronto. Até mais, pessoal.